Aí minha galera, chovendo bem aqui na região, tem até uma visitinha ali pertinho, a gala só querendo pra ficar seu peixinho ali, pra garantir seu pirão, faz uma caçadinha dela ali, conseguiu, e a chuva caindo bem aqui na região, como tá o riachinho, a barrotada aí, ó, descendo água à vontade, graças a Deus. Então, vamos lá. E a bichinha tá lá, fazendo a pescaria dela. Aqui ela falhou.